Boa tarde galera, Domingão de Sol aqui em Boituba, eu sou o Nistro, Estoutor de Salto Clube aqui da Queda Livre, e o Carlos Malucão vem despencar uns 4 gols da altura na Escola Certa, da Queda Livre. E aí, Carlão, tranquilidade? E aí, você? Aprecisa a galera aí. Bora aqui. Vamos lá. Isso aqui é a Dai. E aí, Dai, beleza? Tawani, Tawani, Priscila, minha irmã. Beleza, Priscila, vai despencar não? Não, deixa eu ver a próxima. Ainda bem que essa aqui tá grávida. Opa, vai malhando aí. Pode não. Alguém tem serviço, feliz mesmo. Continuamos, continuamos. Vai, vem, vem. Bora, 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 bora. Tchau. 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 Cê. Tchau. 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 Vamos lá! Vamos lá! Parabéns, irmão! Bem-vindo ao mundo para que diz! Bem-vindo a cada vez! Fala aí, Carlão! Sensação, meu irmão! Sensação, meu irmão! Sensação é sensação! Tá branco, tá branco, tá branco! Vamos lá com essa menina aí, irmão! E aí, meu irmão? Fala a sensação! Valeu a pena? Corajoso pra caralho! Morre você não de moto! Só melão, mil graus! Eu sou o merda, não consigo estar nessas coisas! Loucura total! E aí, tira a foto aqui com o brother! Valeu galera! Valeu! Parabéns!